Começou o prazo de adesão ao programa de autorregularização incentivada de tributos. O que é isso, hein? Na verdade, até o dia 1º de abril, os contribuintes com pendência com o fisco poderão quitar dívidas tributárias com até 100% de descontos em multas e juros. Aí sim, hein? Vamos entender o funcionamento da iniciativa na reportagem de Alessandra Garcia e Wellington Cunha. Pode balançar. O programa vale tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física que tenha qualquer dívida com a Receita Federal, como Imposto de Renda e Previdência para a Pessoa Física, PIS, COFINS, IPI e também Imposto de Renda para a Pessoa Jurídica que ainda não foram notificados pela instituição. No caso de pessoa física, os mais comuns é o Imposto de Renda de pessoa física e também contribuições previdenciárias. Às vezes ele tem uma obra que ele fez, né? E aí ele ficou devendo alguma coisa daquela obra lá, né? E pessoa jurídica, ele tem vários tributos, né? São principalmente PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, o IPI, entre outros. São basicamente esses. A adesão à autorregularização incentivada de tributos acontece até o dia 1º de abril e é feita apenas de forma online pelo portal ECAQ, o Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal. O auditor fiscal explica que o programa permite descontos de até 100% em juros e multas, mas alguns critérios precisam ser observados. É um programa que a Receita Federal está colocando à disposição tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica para ele poder se autorregularizar. O que ele vai fazer? Ele vai declarar os débitos que a Receita Federal não o notificou ainda, tá certo? Então, se ele tiver algum débito que ele sabe que deve para a Receita, mas a Receita ainda não notificou, Então, ele pode fazer, entrar nesse programa, incluir esse débito. Então, ele vai entrar no site da Receita, no ECAQ, e lá com a senha GOV-BR ou então com certificado digital, ele vai indicar quais as dívidas que ele tem, que ele quer incluir, o número de parcelas e também se ele vai utilizar prejuízo fiscal, se ele vai utilizar precatório e também ele vai ter que depois incluir o DARF da entrada, tá certo? Da entrada desse programa. Saber exatamente quais são esses débitos é fundamental para evitar transtornos. O contador João Mácio explica que em casos de dúvidas, o ideal é buscar o auxílio profissional, já que o sistema da Receita é interligado à de várias outras instituições e identifica facilmente possíveis irregularidades. O aconselhável é que essa pessoa, né, esse contribuinte que tem débitos hoje, administrado pela Receita Federal, procure um contador, né, uma pessoa da sua confiança, que ele vai estar orientando ele, buscando os melhores caminhos, né, os meios legais, para poder estar tentando beneficiar esse contribuinte de uma forma legal, onde ele poderá ser beneficiado com o pagamento menor possível daquela dívida que ele tem hoje junto à Receita Federal. Porque, às vezes, tem muito contribuinte que ele talvez tem dívida perante a Receita Federal e ele nem tem conhecimento. Porque pode ser, por exemplo, débitos de imposto de renda do último exercício, a pessoa, às vezes, declarou, está ali esperando o resultado da sua declaração, não acompanha esse resultado, esse processamento, achando ele, talvez, que a sua declaração já está resolvida, e, às vezes, ela apresentou alguma pendência de malha fina que ele não acompanhou. Então, é interessante que, nesse momento, esses contribuintes busquem, através do ECAC, uma pesquisa para poder saber se a sua declaração está totalmente já sanada, se não tem nenhuma pendência, porque, se tiver, ele pode, e for realmente o resultado dele, se for um imposto a pagar, que ele possa se beneficiar, nesse momento, com o pagamento de redução. Importante é ficar em dia com o fisco, né? Essa que é a mensagem. É isso, gente.